Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Nós estamos aqui hoje para falar não de dicas jurídicas, aula de Direito. Eu queria falar um pouquinho sobre a vida. Não sei o porquê, mas esse conselho, essa dica, vem do meu coração, vem da alma. Talvez eu seja o instrumento para ajudar alguém, alguém que vai escutar essa informação. Não existe vitória sem dor, não existe processo sem dor. Eu brinco muito nas palestras, nas aulas, que nós temos duas formas de aprender algo, pela dor ou pelo amor. É muito bom aprender pelo amor, por isso quem tem a possibilidade de fazer um curso, está aprendendo pelo amor. Mas normalmente nós não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. A dor é inevitável. Quando você começa a dirigir, você rala o carro, você engata a marcha de forma equivocada. Quando você começa a advogar, você comete muitos erros, ainda mais se você não é especializado em determinado ramo. Isso acontece também na medicina, na engenharia, em todos os ramos. Quando você tem o primeiro filho, você comete vários erros, até na troca de roupa, até na mamadeira. Infelizmente ou felizmente, não existe processo sem dor. É uma realidade, é uma realidade da vida. Para que possamos fazer algo melhor, aprender de fato, de verdade, nós precisamos praticar. E essa prática, esse desenvolvimento, muitas vezes, ele é causado com muita dor. É interessante também que a luta da vida, ela só acaba quando termina. Todos os dias nós vamos aprender, todos os dias. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Quanto mais humildes nós somos, mais sabemos que temos que aprender mais. Mais sabemos que leigos somos. Guardem isso para a vida. Se eu quero evoluir como ser humano, como pessoa, eu preciso ter a humildade que todo dia eu tenho que aprender algo novo. Preciso ter a humildade também que eu não sei tudo. Pode ser que, em determinadas situações, eu saiba lidar pela experiência, pela dor sofrida. Esse processo me levou a um conhecimento, dominar aquele determinado assunto. Mas, eu, você, somos seres humanos. Não dominamos tudo. E vivemos aprendendo a cada dia. Por isso, guarde isso. É importante entender, o jogo só acaba de fato, o jogo só acaba de fato, quando termina. Então, é um aprendizado doloroso, mas muitas vezes eficiente. Um abraço, tá? Fica essa reflexão.